Com a sequência de dias frios no estado, os gaúchos estão utilizando mais eletrodomésticos para aquecer a casa. Mas é bom ficar atento, pois com tantos equipamentos ligados, a conta de luz pode ter um aumento de até 35%. A casa sustentável em exposição na PUC mostra quanto uma residência pode consumir de energia. Nessa casa, qualquer gasto na conta de luz está bem à vista. Tem medidor nos grandes gastadores de energia. Esse especialista vai ajudar a gente a entender como é possível viver sem desperdiçar um recurso cada vez mais caro e escasso no mundo. O outro vilão da conta de luz está no banheiro, que é o chuveiro. Odilon, as pessoas têm mania de ligar o chuveiro antes de entrar no box para tomar banho. Sim, verdade. Nós tivemos uma pesquisa junto com a SSU, onde indicava que as pessoas antes de adentrarem ao box para tomar banho, elas terminavam ligando o chuveiro para que saísse aquele calorzinho, aquela fumacinha da água. E isso dá a ideia e realmente aquece, mas não de uma maneira eficaz e termina gastando muito mais energia do que se utilizasse uma estufa comum para esquentar o ambiente. Traz um grande desperdício de energia e naturalmente termina encarecendo a conta de luz. Outro vilão no gasto energético de inverno é esse aparelho, inofensivo no tamanho, mas que faz muita diferença na conta de luz. A estufinha consome 1,4 kWh. Bate até o aparelho de ar-condicionado. Nesse caso, em termos de eficiência, o equipamento mais, que tem melhor rendimento é o ar-condicionado. Ele tem um rendimento muito melhor que da estufa. Nesse caso, o que se coloca é o seguinte, se você estiver dentro do ambiente, permaneça com o equipamento ligado. Se não estiver, desligue o equipamento. Inverno chuvoso é um problema para a máquina de secar roupa resolver. Mas o eletrodoméstico é um sugador de energia. Esse consome 1,6 kWh. O ferro de passar é outro vilão. 0,9 kWh. E um modo stand-by de deixar os aparelhos de uso constante, hein? Quando a pessoa vai ao trabalho, desliga os equipamentos, né? Se os equipamentos forem de uma potência baixa para facilitar, ele pode colocar tudo dentro de uma régua e desligar a régua de uma maneira única. E quando chega em casa, restabelece a energia elétrica nesses equipamentos. Com tanta preocupação em não gastar mais do que o realmente necessário, questão de respeito ao bolso e à natureza, não dá para esquecer delas, as lâmpadas. Uma lâmpada LED de 9 watts equivale a uma lâmpada compacta, né? Uma fluorescente de 15 watts. Então, isso, ao longo do tempo, você trocando em vários cômodos da casa, termina trazendo uma boa economia de energia. A casa, que mede o gasto energético, pode ser visitada. Está no Museu de Ciências e Tecnologia da PUC, em Porto Alegre.